Olá, tudo bem? Voltamos aqui para experimentar uma nova cerveja, mas agora vamos dar uma nova chance para ela, porque na vez que eu experimentei ela, eu errei, tadinha, a Sagres, porque quando eu experimentei, eu experimentei a Sagres sem álcool, e agora eu comprei a Sagres com álcool, ela é forte, 5% de álcool, ela é forte, e aqui é uma das mais famosas de Portugal, que é a Sagres, e a outra que eu esqueci agora, esqueci o nome da outra, deixa para lá, a edição bota o nome da outra forte, e ela está na camisa da seleção portuguesa, então, desde 1940, será que ela foi fabricada, é o ano dela? da criação da empresa, a Sagres, sei que ela é portuguesa, é muito famosa aqui, vamos lá, comprei a latinha aqui, de 330, 350 não, essa aqui é menorzinha, agora eu percebi, mas vamos ver a Sagres, que também é muito famosa aqui, em Portugal. Hum, o aroma é bom, é forte, muito forte a Sagres, hum, o que que é isso aqui? Hum, olha que bonita, bonitinha, isso aqui é a bandeirinha, é o escudo de Portugal, cara, bem portuguesa mesmo, né? Aqui, hum, olha, é 5%, mas eu não tô achando forte, não, será que eu tô ficando, já ficando cachaceira, a cerveja já, a cerveja já não, já não tá fazendo efeito, jamais, porque antigamente bebi uma dessa aqui, caía, tô vendo, bebendo aqui, não tô ficando alto, será que eu tô ficando, bebum, gente? Ah, meu Deus, que medo. Mas tá boa, hein? Muito boa a cerveja, gostei da Sagres, hein? Eu tomei ela sem álcool, agora eu tô tomando ela com álcool, muito boa a Sagres, recomendo a Sagres pra você, ó, para os portugueses, recomendo que ela já, a portuguesa sabe que ela é boa, e para os brasileiros, depois do mundo, muito boa a cerveja Sagres, hein? Olha, ó, hum, muito interessante, gostei muito da Sagres, aconselho, um negócio que é lógico que eu comprei lá, que também tinha quase 5% com essa, mas é ruim pra caramba, essa aqui é a portuguesa, muito boa, beijo pra Sagres, Sagres, ó, e não tá me pagando por enquanto, hein, Sagres, hein? Propaganda, mas eu tô fazendo propaganda de graça, viu, Sagres? E eu vou jogar com vocês, patrocinando o Luciano. Um joinha pra Sagres, olha, muito boa.